TV Menorá Apresenta Curso de Violão Olá irmãos, graça e paz da parte do Senhor para com todos os que estão perseverando conosco aqui na TV Menorá a cada semana nas nossas aulas de violão, amém? Hoje nós estamos na aula número 7 e eu convido vocês para dar uma olhada no conteúdo que será ministrado na aula de hoje. As novidades da aula de hoje, irmãos, são os acordes Dó Maior e Mi Menor O Dó Maior é representado pela letra C e o Mi Menor é representado pela letra E acrescido de um M minúsculo indicando que se trata de um acorde menor No Dó Maior nós vamos usar os dedos 1, 2 e 3 e para fazer o Mi Menor nós vamos usar o dedo 2 e o dedo 3 vamos ver aqui no braço a montagem deles no acorde Dó Maior nós vamos usar o dedo indicador na primeira casa, na segunda corda o dedo médio na primeira, segunda, terceira, quarta corda aqui na segunda casa e o dedo anelar aqui em cima na quinta corda na terceira casa na quinta corda, terceira casa então mais uma vez indicador na primeira casa, segunda corda dedo médio na quarta corda na segunda casa e o dedo anelar na quinta corda e na terceira casa então vocês estão vendo que cada dedo fica em uma casa diferente amém? primeira, segunda e terceira aqui na segunda corda aqui na quarta corda e aqui na quinta corda esse acorde tem um detalhe interessante aqui se você tentar deixar a tua mão reta tá? com os dedos assim vai ficar impossível de fazer ele, tá? vai ficar muito difícil pra ti então se você observar a posição dos meus dedos aqui vocês vão ver que eles estão um pouco inclinados assim, né? pra dentro, ó tá? estão todos perpendiculares aqui em relação ao braço dessa forma fica mais fácil de fazer esse acorde porque se eu tentar deixar reto aqui não vai dar certo os dedos não vão alcançar a casa e a corda que é preciso pra montagem dele, amém? então esse é o dó maior aqui aqui e aqui primeira casa segunda terceira segunda corda quarta corda e quinta corda esse é o som desse acorde e os movimentos são feitos na mão direita a partir da quinta corda ok? esse é o dó maior então como temos feito você precisa desmontar ele e repetir essa montagem várias vezes até alcançar a fluência na montagem desse acorde o próximo acorde é o Mi menor Mi menor representado pela letra E e um M minúsculo ao lado indicando essa terminação de que se trata de um acorde menor então muitas pessoas fazem esse acorde usando esses dois dedos para no que diz respeito a sonoridade não muda nada mas nós vamos trabalhar a montagem dele com esses dois por quê? porque Mi menor é uma derivação do Mi maior que é esse acorde aqui que nós já aprendemos então estando já acostumados a fazer esse movimento com esse acorde aqui o Mi menor apenas nós vamos retirar o dedo indicador então a montagem dele vai ser com o dedo médio aqui ó na quinta corda na segunda casa e o dedo anelar embaixo dele na quarta corda também na segunda casa esse acorde nós vamos tocar todas as cordas com a mão direita na produção dos ritmos tá bom? esse é o som dele é um acorde super fácil dedo médio na quinta anelar na quarta ambos aqui na segunda casa então da mesma forma que os outros desmonta ele aí e monta várias vezes até alcançar aqui a montagem dele com fluência diante das novidades da aula de hoje o acorde Dó maior e o acorde Mi menor nós vamos fazer agora um estudo trabalhando a movimentação de alguns acordes que nós já conhecemos e acrescentando esses dois que aprendemos na aula de hoje tudo isso para que quando nós chegarmos na execução dos louvores a nossa mão esquerda aqui já esteja acostumada a fazer a troca de acordes e a gente já não encontre tanta dificuldade para fazer essa mudança vamos lá nosso primeiro exercício de transição de acordes vai trabalhar a mudança do Dó maior para o Sol maior mudança do Dó para o Sol então vamos ver como é que vai ficar a movimentação dos dedos aqui observa esse dedo aqui o dedo 2 dedo médio ele está posicionado na quarta corda na segunda casa enquanto no Dó maior o indicador fica aqui na primeira casa na segunda corda a tua movimentação vai se dar da seguinte forma o dedo indicador é que vai ser a tua referência ele vai mudar e vai ficar aqui posicionado exatamente uma corda acima de onde nesse momento está o dedo médio então ao levantar os teus dedos o indicador vem para cá ok observa bem a tua mão o indicador o dedo médio e o indicador vai sobre a posição onde estava o dedo médio fazendo isso o dedo médio já sai dessa posição e vem para cá na sexta corda na terceira casa então vamos repetir observa o indicador você joga ele sobre onde está o dedo médio enquanto o dedo médio vai para a sexta corda depois então o dedo anelar aqui na segunda corda na terceira casa e o dedo quatro o dedo mínimo na primeira corda na terceira casa para voltar o indicador vai primeiro dedo médio por segundo e o anelar finaliza a montagem do Dó mais uma vez então olha só indicador sobe aqui e o dedo médio vai para cá e os dois aqui embaixo por último na volta o indicador vai primeiro o dedo médio e depois o anelar mais uma vez e a volta faça isso muitas vezes a segunda mudança vai trabalhar os acordes em Ré maior e o acorde e o acorde em menor essa mudança ela é bem fácil de fazer então olha só o Ré maior está montado aqui e as duas cordas onde o Mi menor é montado estão livres exatamente sobre o dedo indicador aqui então estando o Ré maior montado eu desloco esses dois dedos já juntos sobre a quinta corda e quarta respectivamente para fazer a montagem desse acorde então Ré maior e os dois já monto juntos aqui no Mi menor a Ré maior Mi menor super fácil o próximo vai trabalhar a mudança do Mi menor para o Dó maior Mi menor e Dó maior olha só Mi menor os dois dedos aqui montados na quinta corda e na quarta corda o dedo anelar está sobre a corda e a casa onde o dedo médio deve ir para a montagem do Dó então para te fazer a mudança essa troca de acorde você começa movimentando o dedo médio uma corda para baixo de onde ele está aqui eu desço uma corda aqui desço uma corda então indicador então anelar para voltar para o Mi menor subo os dois aqui para ir para o Dó desço o dedo médio indicador anelar Mi menor desço o dedo médio indicador anelar e a última mudança vai ser do Sol para o Ré para o Mi menor e para o Dó vai usar os quatro acordes que nós vamos encontrar no louvor logo a seguir então Sol aquela mudança que nós já conhecemos para o Ré do Ré a mudança que acabamos de trabalhar para o Mi menor do Mi menor a mudança que acabamos de ver deslocando o dedo médio aqui para fazer o Dó do Dó aquela mudança onde o indicador gira aqui dedo médio e os dois aqui embaixo então Sol Ré subiu aqui Mi menor desce o dedo médio abre aqui abre aqui Dó e o Sol voltando aqui amém? então repita muitas vezes irmãos esses exercícios técnicos que nós temos feito a cada aula estão nos dando uma preparação para que na hora da execução do louvor não encontremos tanta dificuldade tá? tendo ali a questão da letra melodia aí você tem ritmo você tem troca de acordes quando você é exposto a tudo isso de uma vez só às vezes se torna um pouco difícil a execução dos louvores então isso que a gente está fazendo a cada aula de fazer esse estudo prévio colocando aqui os acordes e agora o ritmo também simulando as situações que nós vamos encontrar nos louvores deve ser feito pelos irmãos também sempre que vocês tiverem alguma dificuldade em algum louvor que vocês estão tentando tocar então ao invés de colocar todos os elementos ali já tentando cantar tocar o ritmo e mudar os acordes tudo de uma vez só fragmenta o teu problema e divide ele em algumas partes então presta bem atenção se a tua dificuldade não está na troca de acordes talvez o louvor que você está tentando tocar ele está trazendo acordes que você não conhece não tem domínio sobre eles então primeiro trabalha a mudança dos acordes sem o ritmo aí depois você põe o ritmo e depois você vai pro louvor pra tua apostila ali pra cantar e tocar ele com todos os elementos tá então isso aqui também serve como uma ajuda uma dica pra vocês sempre que encontrarem alguma dificuldade vai tirando algumas coisas os excedentes e tenta achar exatamente o ponto que você está com dificuldade trabalha nele e depois volta pro louvor pra fazer ele com todos os elementos amém então nós vamos fazer agora já conhecemos acordes novos o ritmo dessa lição é o mesmo da última aula é esse ritmo aqui ok então agora com o ritmo e os acordes que nós aprendemos vamos fazer alguns exercícios nosso primeiro exercício rítmico vai trabalhar o acorde sol maior e o acorde dó maior cada um desses acordes vai ser tocado quatro vezes com o nosso ritmo amém vamos lá um dois três quatro uma dois três quatro o segundo exercício e uma 4 vezes e C 4 vezes duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro terceiro exercício, de novo o sol e o dó mas agora duas vezes do nosso ritmo para cada acorde perdão, uma, duas, e o dó, uma, duas, e uma, duas agora o E menor e o dó com duas vezes cada uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas agora nós temos o sol, ré, mi menor e o dó memoriza aí, sol, ré, mi menor e dó uma vez para cada acorde 1, e 1, e 1, e 1, e sol, e ré, e mi menor, e dó, e sol, e ré, e menor, e dó, e sol, ré, e menor, e dó. Chegou a hora de mais um louvor. Nós vamos fazer agora o louvor ao cordeiro. Esse louvor, eu já vi ele em algumas apostilas, em tonalidades diferentes, mas nós vamos trabalhar ele nessa aula, usando os acordes no tom de sol maior. Então os acordes serão o sol, o ré, o mi menor, e o dó. Também será usado para a execução desse louvor. Em algumas apostilas eu percebi que o segundo acorde da estrutura desse louvor, que é o ré, aparece com uma barra depois dele, e depois dessa barra tem a letra F e o sinal sustenido, que é o hashtag, jogo da velha, enfim. Tem muitos nomes aquele sinal, mas na música é tratado como sustenido. Então presta bem atenção, em algumas apostilas tem o ré, uma barra transversal, a letra F e o sustenido do lado. Sempre que tiver esses acordes separados por barra e você não souber como é a montagem dele, você escolhe por fazer aquilo que está antes da barra, ok? Está do lado esquerdo dessa barra. Então nesse caso, o acorde que eu optei por usar é o ré, porque o ré barra F sustenido, ou ré com baixo em F sustenido, ou ré com F sustenido, que é o nome desse acorde, ainda está fora da nossa alçada aqui em relação à sequência do nosso estudo. Para frente nós vamos estudar ele. Mas se você encontrar situações como essa nos louvores que você está tentando tocar, olha para a barra e escolhe o acorde da esquerda. Geralmente vai ser um acorde mais fácil do que aquilo tudo que está mostrando ali, tá bom? E também não são dois acordes diferentes, tá? Não é um pouquinho do primeiro, depois um pouquinho daquilo que está depois da barra, não. Aquilo tudo que você está vendo ali é um acorde só, tá? É uma dica, escolhe aquilo que está antes da barra. Nesse louvor, a maioria dos acordes é tocado apenas uma vez com o nosso ritmo, tá? Na introdução também vai ser uma vez com cada acorde. E na estrutura, todos eles, acredito, são tocados apenas uma vez, tá? Então fique atento à posição das cifras, ao ritmo. Nós vamos fazê-lo em uma velocidade bem moderada, para que todos possam acompanhar juntos. No louvor ao cordeiro, nós vamos ter os acordes Sol maior, Ré maior, Mi menor e Dó. Serão duas sequências, basicamente. Uma delas, que acontece na introdução, inclusive, com Sol, Ré, Mi menor e Ré. E uma outra, com Sol, Ré, Mi menor e o Dó. Cada acorde é tocado apenas uma vez durante esse louvor, amém? Fique atento à posição das cifras para fazer a troca no momento certo. Vamos lá. Aquele que está assentado no trono E ao cordeiro, seja o louvor e a honra E a glória e o domínio Aquele que está assentado no trono Aquele que está assentado no trono Seja o louvor e a honra E a glória e o domínio Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Aquele que está assentado no trono Que é Que há de rir Raiz de Davi Rosa de Saron Lírio dos vales Jesus, Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz, Pai da eternidade. Aquele que era, que é, que há de vir, Raí de Gavim, Rosa de Saron, Lírio dos vales, Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz, Pai da eternidade. Finalizamos assim nossa sétima aula. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de todos os irmãos. Nos vemos na semana que vem, novamente aqui pela TV Menorá. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. TV Menorá Apresentou Curso de Vio ou não? Curso de Vio ou não? Traduzido por Juntos